Bom olá pessoal, bem vindos, eu sou o Dan Robinson, antes de mais nada deixe seu like no vídeo, não custa nada de graça E lembrando gente, estamos aqui no último alerta do aniversário da Lotus O que a gente tem aqui? Você vai ter aqui mais ou menos 4 dias que eu vou postar agora de manhã para vocês Então a gente tem mais 4 dias, deixa o like no vídeo para o Babyteno ficar feliz Se o Babyteno ficar triste rapaz, sabe que o Babyteno, quando ele fica... né Babyteno E você vai ficar bem, deixa o like no vídeo, deixa o like no vídeo, custa nada de graça Olha gente, o seguinte, o que a gente tem aqui, vamos ver, tem uma missão de interferência, mas é fácil né Os bichinhos do level 10 a 15, você vai ganhar uma estátua, é para decoraçãozinha, eu mostro depois aqui a decoração que eu fiz A gente tem também aqui um glifo, é... é... mais ou menos Mas é o que que é? Forças inimigas, é uma colmeia, é rapidinho essa missão aqui tá? 10 a 15 E por últimos, temos o ombreira, ombreira dexa, mais um peitoral dexa Ah opa, interessante, é um kit ó, rapaz Mas, acredita que eu comi o dia de login na conta principal, eu recebi algo parecido com isso aqui? Sacanagem, ali foi pilantragem dos caras hein Bom, aproveita, pega aqui a sua estátua, você pega um glifo e também você pega aqui o conjunto tá? Vai ter ombreira, vai ter peitoral e vai ter coisa de pernas também tá? Deve ser interessante, que é bom para quem não tem nada Essa minha conta aqui é pobrezinha né, não tem nada Então ó, vou mostrar só aqui uma coisinha para vocês tá? Com relação a esse tipo de estátua né? É decoração tá? Eu acho que eu coloquei alguma coisa aqui em baixo Deixa eu ver se tem alguma coisinha aqui ó É, aqui tem pouquinha coisa, ó Tem uma estatuazinha minha só aqui tá vendo? Não tem uma ali ó Então eu vou acabar colocando aqui né, a diferença hein? Da minha conta principal É, aqui tá tudo vazio, mas faz parte tá? Aproveita o alerta aí Então esse aí vai ser o último presente E também gente, no final de semana O que vai ser interessante? Já deixei até uma dica para vocês Quer ver se eu vim aqui ó Só rapidinho A gente vai ter um final de semana com afinidade Então quem quer upar armas, tá vendo? Aqui ó Eu tenho uma arma para upar Então eu tô pegando coisa de Ashwing para criar aqui ó Tá vendo? Tem uma, duas, três armas, tá vendo? Uma, duas, três, quatro ó Quatro armas de Ashwing para upar E mais essa aqui ó também Eu devo ter mais uma Mais uma, duas, tá vendo? Eu vou desesperar vim sexta-feira Porque arma de Ashwing é muito ruim de upar Então na sexta-feira a gente vai ter o quê? O dobro do dobro, né? Praticamente, para estar upando as armas de Ashwing Aí fica mais fácil Porque necramec e armas de Ashwing é horrível, tá? Realmente é ruim para estar upando, tá? Então aproveitando aqui o bônus, tá? Faz aqui o eventozinho, tá? Explugação canissal? Tem outro evento aqui ó Isso vem sempre, tá? Isso vem sempre Mas o importante para nós é isso aqui ó Pegar nosso glifo Pegar nosso... Nosso... Estatuazinha Nosso grifo E nosso kitzinho Beleza? Deixa o like no vídeo Vídeo curto Mas é para poder lembrar Não deixa de passar Os... Eventos Alertinha Que isso vale a pena Falou gente? Deixa o like no vídeo Até mais, valeu? E temos os shorts aí estreando também A tarde vocês vão ver que vai ficar legal Falou gente? Até mais, tchau Deixa o like Tchau